Eu tô aqui com o meu filho, com meus primos O meu primo mais velho, o Carlinho E o mais novo, o Maicon A gente vai batalhar, gente Então, de peão Versus Blayblade de tampinha de detergente Agora vamos, todo mundo Bora Distância máxima Bota aqui, todo mundo Tá ruim o que, Carlinho? Bota aí logo, bora Bota o pé aqui, Maicon Meu primo, Maicon Bota o pé aqui, aqui, bota aqui Distância máxima 3, 2, 1 Galerinha, eu perdi Mas agora, galerinha A segunda O segunda Batalha Agora vai ser a terceira A última batalha Ele já ganha duas E galerinha, meu primo, o Carlinho já ganhou duas E ele é muito forte com aquele pionzinho Mas a gente vai ganhar Eu creio que a gente vai ganhar Mas se eu vencer a última O Carlinho pode vencer que ele tá com dois pontos Galerinha 3, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 3 Dois, 2, 3 3, 2, 3, 2, 2, 3 Nom Ô galerinha, perdi de novo A última Tchau galerinha, deixa o like E muito tchau Até o próximo vídeo E meu primo Carlinho é o campeão Vai galerinha Mas a gente perde A gente não fica triste não A gente se alagra Nós na próxima Eu venço